Olá, eu sou a Soraya da Pirâmide Consultoria Educacional do Brasil e esse é um dos nossos produtos para fazer um acordo com o nosso estudante. Nós profissionais, pais, professores, nós sabemos que é muito importante manter os estudantes motivados e engajados na atividade que eles estão fazendo para que eles possam aprender e a gente alcançar os nossos objetivos. Essa é uma forma, ela é baseada em evidência e uma vez que o nosso estudante, ele identifica o reforçador, nós fazemos um acordo com ele e ele completando o trabalho, ele vai ter acesso a esse reforçador que foi combinado.